Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ICMBio emitiu um alerta recomendando a vacinação contra a febre amarela para quem quer visitar os parques nacionais. Quem explica para a gente essa medida é o repórter Paulo La Sálvia. Olá, Paulo. Boa tarde para você. Olá, Thaisa. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, esse sinal de alerta do ICMBio serve muito mais como uma precaução. No Brasil existem 324 parques nacionais de conservação que são de responsabilidade do ICMBio, mas nestes parques até agora não houve nenhum registro de febre amarela. Mas como o tipo que está em circulação no Brasil é o tipo silvestre, houve este alerta do ICMBio. A última vez que houve um registro de febre amarela em centros urbanos no Brasil foi em 1942. Como o vírus está circulando no Brasil atualmente? Dois diferentes tipos de mosquito picam macacos infectados e depois picam seres humanos e daí esses seres humanos contraem a febre amarela, mas eles precisam estar em matas ou em regiões próximas a matas. Vamos acompanhar agora uma matéria produzida pela TV NBR que registrou o início da aplicação da vacinação com doses fracionadas da vacina contra a febre amarela em São Paulo e no Rio de Janeiro. Vamos assistir. A meta é imunizar quase 24 milhões de pessoas. 77 municípios dos estados da Bahia, São Paulo e do Rio de Janeiro vão receber as doses. Agora estou tranquilo, agora é só ir trabalhar e imune daqui a um período de oito anos. As vacinas fracionadas têm 20% do volume da dose padrão e devem ser tomadas por quem vive em áreas de risco próximas a matas. A medida é para evitar que a febre amarela se espalhe em centros urbanos. Desde julho do ano passado foram registradas 53 mortes no Brasil causadas pelo tipo silvestre da febre amarela. Eu moro também aqui na subida, no sumaré, aí tem que tomar logo porque eu faço corrida também, esporte, é bom te prevenir. Desde o ano passado até este mês de janeiro, o Ministério da Saúde já transferiu mais de 54 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para 20 estados e o Distrito Federal. São unidades da federação que têm recomendação para realizar a vacinação. Segundo o Ministério, ninguém vai ficar sem a vacina. Em São Paulo, o Ministro da Saúde visitou uma nova linha de produção. Por precaução, determinamos a Fiocruz, a Biomanguinhos, que ampliasse a produção e eles fizeram essa parceria bem sucedida. Nós estamos já para o mês de março com a visita da Anvisa aqui para a validação dessa planta, para iniciar a comercialização desse produto. Em outubro do ano passado, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros sofreu um incêndio de grandes proporções com a destruição da vegetação nativa. Para ajudar na recuperação da área degradada, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia está doando mudas e sementes de espécies como hiperroxo e jacarandá. A parceria entre o Instituto Chico Mendes, que administra o parque, e a Embrapa quer expandir essa experiência para outras áreas de preservação. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está localizado no nordeste do estado de Goiás, entre os municípios de Alto Paraíso, Cavalcante e Colinas do Sul. São mais de 240 mil hectares de cerrado. O parque foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco em 2001. Além da conservação, o parque tem como objetivos a pesquisa científica e a educação ambiental e a visitação pública. Caminhadas pelas trilhas e banhos de cachoeiras são as principais atividades nas paisagens da Chapada dos Veadeiros. Mas no final do ano passado, o incêndio devastou 26% da área total desse patrimônio. Foram 64 mil hectares. Para se ter uma ideia, a extensão equivale a metade da área do município do Rio de Janeiro. Mas com a ajuda da Embrapa, a biodiversidade do parque começa a se recuperar. Mudas e sementes de espécies nativas do cerrado, como este pé, estão sendo plantadas na Chapada dos Veadeiros. Isso é o início de uma parceria que nós vamos ter com o ICMBio, para que as mudas que nós produzimos aqui, o que a gente puder, nós vamos encaminhar para lá, para eles fazerem esse trabalho de reflorestamento. As mudas doadas pela Embrapa foram plantadas em tubetes ecológicos, de forma direta, sem a necessidade de utilizar plástico. A Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia investe há mais de 40 anos em pesquisas com recursos genéticos de plantas, animais e micro-organismos. No caso de plantas, uma das prioridades é coletar espécies em áreas sujeitas à degradação ambiental, compor o banco genético e devolver aos parques nacionais que precisarem de reflorestamento. É a grande parceria que nós queremos, e não só com a Chapada dos Veadeiros, mas com todos os parques nacionais do Brasil inteiro. Isso é muito importante, porque nós temos parques na Amazônia, no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, todas essas áreas poderão ser feitas o mesmo trabalho. Coleta de semente, encaminha para a Embrapa, a Embrapa guarda essa semente no banco, e alguma parte poderá ser devolvida. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, de 2017, confirmou a melhora do mercado de trabalho formal brasileiro. De acordo com o relatório apresentado hoje pelo Ministério do Trabalho, no ano passado, foram encerradas quase 21 mil vagas. Em 2015, o país perdeu mais de 1 milhão e 500 mil postos. Já em 2016, o saldo negativo foi superior a 1 milhão e 300 mil vagas. Para 2018, a previsão do Ministério do Trabalho é de continuidade da recuperação da economia e, consequentemente, do mercado de trabalho. Com isso, de acordo com o governo, em 2018, devem ser criadas cerca de 1 milhão e 800 mil novas vagas de emprego. Pelas redes sociais, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou o resultado de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, que aponta aumento na confiança do consumidor. O ministro ressaltou que este é o sexto mês consecutivo que o índice apresenta crescimento. De acordo com Meirelles, o número mostra que a maior variação positiva ocorreu nas famílias de menor renda, fruto de uma melhora na percepção da situação financeira atual. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho